Hora do recado do telespectador. Tá aqui no BG. Você não mandou mensagem de 2023 ainda não? Sério? 9, 9, 1, 11, 14, 43. Pra que que manda mensagem Nicometes? Sabe que eu não sei? Pra que que manda Lamonê? Por que que eu mando mensagem Nicometes? Ah, porque eu sei. Porque você gosta do balanjo geral. É, aqui ó. Oi Nico, sou eu, o Adriano Sena do Melo Viana. Melo Viana. Tinha ido pra Curitiba e voltei pra visitar minha mãe e passar as festas. Manda um beijo pra minha filha Manuela. A Manuela tá toda, toda ali na foto. Adriano, seja bem-vindo de volta. Agora, ele foi morar em Curitiba, será Lamonê? É, foi morar, porque ele voltou pra passar as festas, né? Boa jornada lá em Curitiba e um bom retorno. Mano, que bom que você tá aqui de volta, passando esses dias e um beijo no coração da Manuela. Tinha ido pra Curitiba e voltei pra visitar minha mãe e passar as festas. É, o meu diretor aqui, né? O novo DS, né? Lá, lá no, lá na tenridade, quando passava aqui esse texto, a professora escrevia no quadro assim, interpretação de texto! Volta, Jairão! Volta, Jairão! Pelo amor de Deus, gente! Hã? O Jairão! O Jairão tá preparando as férias dele. Boa tarde, Nico! Sou o Elmo de Barueri, São Paulo. Um feliz ano novo a todos! Alô, Barueri! Aí eu conheço, hein, meu irmão? Aí eu conheço. Valeu, Elmo! Obrigado, viu? Obrigado pela audiência. Nós estamos juntos. Próxima! Boa tarde, Nico! Sou o Wagner de Goiães. Manda um abraço pro meu avô, José Maciel. Ele é seu fã. Alô, vovô! José Maciel! Tá achando o quê, vovô? Em breve a gente vai voltar em Goiães aí. Só esperar passar a chuvarada e dar um tempo pro povo arrumar a estrada. Olha o lugar que tem buraco essas estradas daqui pra lá, né? Hã? Ah, que isso! Mas eu vou ir visitar o senhor. Ô, Wagner! Tamo junto! Próxima! Boa tarde, Nico! O Balanço Geral é o melhor jornal do dia. Sério? Aí eu fico com dó do Saulo quando eu ler isso aqui, rapaz. Hã? Tá uma dó do Saulo. Mas tem um detalhe. O Balanço Geral é o melhor jornal do dia. O do Saulo é a noite. O dele é o melhor à noite. Alô, Saulinho! Tamo junto, Saulinho! O Balanço Geral hoje é comigo. Nicomedes foi comprar presentes para distribuir à equipe. Vocês ganharam os presentes, não? Vamos lá! Te admiro muito! Obrigado, Nívia! Sua alegria é contagiante. E aqui em casa adoramos sua dancinha. Ah, e por isso que eu danço aí, ó. Jornalista dança? Vou fazer cada dancinha que eu faço fora do ar aqui, só pra equipe, ó. Essa eu vou lançar, hein? Põe a música, Gabigol! Põe a música da trilha, Gabigol! A trilha! Porque esse eu faço só na hora da trilha. Não! Aquela trilha, a trilha... A trilha... A trilha da... Que mostra as notícias. Tem uma trilha diferente que você usa aí. Aí eu fico dançando. É... Dá tempo, Gabigol! O jornal vai até 1h45. Acha aí pra nós? A trilha, rapaz! Aquela trilha! De notícia! Põe ela aí! Você sabe que eu brinco com ela aqui? Você não quer que a audiência descobre a nossa dancinha de bastidores, não? Sua alegria é contagiante. Aqui em casa adoramos sua dancinha. Vou ser... Vou... Na hora que tiver a trilha, eu vou falar essa aí, Gabigol. Vou falar no ar. Próxima! Boa tarde, Nico! Tudo bem com você? Eu tô joia! Somos Natanaele e Renato César de Telflotone. Estamos acompanhando o seu programa. E também te desejamos um feliz ano novo. E que Deus te abençoe. E eu digo amém! Obrigado! Um beijo! Ah, tá com o álbum da Copa aqui, hein? Quase que veio o Hexa! Quase que veio! Boa tarde, Nico! Vocês são demais! Esse é um dos meus cinco netos. Ah, eu fiquei com inveja dela. Tem cinco netinhos? Um netinho já é bom? Imagina cinco! Alô, Henrique! Tamo junto! Põe o nome do netinho aqui, vovó Maria Aparecida! Ô, vovó Cida! Põe o nome do netinho! Próxima! Boa tarde, Nico! Feliz 2023! 2023 pra você e toda a sua equipe! Estamos juntos! Juntos, misturados e abençoados! Arthur, Parque das Águas e Patiga! Falando em Arthur! Deixo o meu amigo Arthur Bragança! Alô, Arthur! Oi, Nico! Boa tarde! Sou a Sabrina de Itambacuri! Oi, Sabrina! Tudo bem em Itambacuri? O bairro Volta da Lagoa está sempre ligadinho você aí, ó! Volta da Lagoa em Itambacuri! Tamo junto! Um beijo pra vocês aí! Ô, Sabrina! Quando passar em Itambacuri, eu sempre passo quando eu vou pra teu flotone! Dessa vez eu vou entrar! Vou lá no Volta da Lagoa! Abraçar vocês lá! Deus te abençoe! Amém? Manda um beijo pra minha filha Hilary! Olha o nome dela! Hilary! Aí sim, hein! Um beijo pra ela! Pra Hilary!